Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só, vim fazer um vídeo aqui na feirinha reip, lado do lagom galera, olha só que feirinha aqui muito especial, vou fazer um vídeo aí mostrar pra vocês aí no canal do Marinho, acompanhe! Então galera, olha só, eu tô aqui na Babilônia, a entrada aqui ó, feira reip, funcionamento aqui, olha só, das 14 horas, às 22 horas, sábado e domingo, aqui é o lado do lagom, então a gente vai entrar aqui na feirinha e mostrar aqui pra vocês aqui galera, assiste aí no canal do Marinho, olha só como é que é isso aqui ó, olha lá, feirinha reip, gastronomia, tem as barracas da gastronomia, vamos ver a gente ficar aqui, a gastronomia aqui como é que é, olha só, olha os lanches deles aqui, como é que é os lanches, a parte aqui das barracas e os bolos, mel de toda qualidade aqui né gente? Geleia! Geleia? Geleia! Opa, geleia aqui, show de bola, olha só galera, as geleia aqui dentro, como é que é, as barracas de bolo, queria falar um pouquinho não? Olha só, aqui é a dona, eu sou a Cybele da Delícias de Noz, a gente tem uma linha vegana de bolos, doces, sobremesa, brownie, cookies, produtos sem açúcar, sem glúten, vegano, 100% farinha natural, só vir aqui conhecer nossas delícias. Opa, beleza, e o preço é bem? Bem acessível. Bem acessível, bem em conta né? Então valeu, boas vendas aí para você aí, sucesso aí nas suas vendas. Obrigada, sucesso para você também. Olha só galera, as barraquinhas aqui, como é que é isso aqui ó, barraquinha de bolos, com chocolate, olha que delícia aí ó, olha só as limpadinhas, olha as delícias aqui da feirinha da Babilônia, feirinha reica. Mais barraca aqui de sanduíche, olha o sanduíche deles aqui já montado já, a galera já tem o sanduíche tudo montadinho aí. Olha aqui as comidas aqui ó, baião de dois, esse é baião de dois né moça? Isso, baião de dois. Olha só a estrutura aqui ó, com fogo aceso aqui debaixo, todo de bola aqui ó, gastronomia, olha os preços deles aqui. Todo de bola aí galera, e já tem os pratinhos prontos aqui. Aqui a parte de fora, a parte de mesa deles aqui ó, você que é turista, se quiser visitar aqui, pode vir, tem estacionamento ali do lado ali, bem legal isso aqui galera. Oi, posso apresentar as suas delícias aqui no canal? Olha só gente, aqui eu tô na barraca, confeitaria, olha só, a confeitaria dela aqui, a barraquinha, você ó? Eu sou a Vanessa e ela é a Juliana. Ó, você é a Vanessa né? Então Vanessa, como é que tá as vendas aqui na nossa barraquinha, aqui na feria da Babilônia? Ah, a Babilônia é um sucesso sempre, sucesso de vendas. Sucesso de vendas né? Sim, é um sucesso, por aqui é muito bom. Então fala aí sobre os seus bolinhos aí, seus produtos aí, o que você tem aí? Ó, vamos lá gente, o carro chefe da gente é o famoso tronco, é um rocambole de brownie, com doce de leite e caramelo salgado. Aí tem brownie cheio de recheio, docinhos, bolos diversos. E aqueles lá redondinhos? Redondinhos são os brigadeiros, aí tem brigadeiro cinquenta por cento cacau, com confete, meio a meio, brigadeiro branco. E esse aqui nessa vitrine? Nessa vitrine a gente tem uns bolos de diversos sabores, de café, brigadeiro crocante, red velvet, chocolatudo, ninho com nutella, pistache. Os preços estão variando, é, vão de 4 até 17, o preço é bem legal. Bem legal né? Venham aqui nos visitar o estande na Babilônia Feira Hype, hoje até as 10 horas da noite. Opa, valeu, show de bola aí sua barraquinha, valeu, obrigado. Valeu. Olha só gente, tem essa outra parte aqui da lanchonete vulcano, olha só como é que é, eu vou assinar o vulcano, aqui é o cardápio deles, a preparação do lanche deles aí como é que é, olha só. Acende o maçarico aí e o lanche fica super pronto, olha só, show de bola aqui galera. Aqui a lanchonete vulcano. Os preços deles aqui também são bem bacanas, olha só. Vulcano Rum e o Vulcano Oink. Vinte e cinco reais, trinta e três reais, vinte e cinco reais, trinta e três reais. Tem esses outros lanchos aqui, olha o preço deles aí, preço de vinte reais, vinte e oito. Show de bola aí essa lanchonete aqui nessa área aqui da Feirinha Hype aqui ao lado do Lagun. Olha, já tem até uma galerinha aqui lanchando e tudo, olha. Olha só galera, essa família aqui eu acho que é conhecida, acho que vocês já conhecem essa família aqui no canal. Eles estão aqui lanchando e o que vocês acham aqui do lanche aqui da Feirinha aqui do Lagun? Olá galera do canal do Mariu. A Feira é muito legal, gente. Primeira vez que eu vim aqui, conheci e vou trazer minha família aqui mais vezes, viu? Tá muito top aqui. Comida boa, várias coisas pras crianças brincar. Você que é turista, quer conhecer um pouco mais aqui do Rio de Janeiro, vale a pena vir aqui na Feira. Aqui no Lagun com a Feira Hype, muito bacana de verdade. Várias atrações aqui pra você curtir com a sua família, brinquedo pras crianças, várias barraquinhas pra você se deliciar por aqui. Gente, também tem um canal no YouTube sobre maquiagem. E vamos lá assistir meu canal, é o canal Danieli Chique, tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Tchau! Então gente, continuando aqui, olha só aqui as delícias aqui, ó. Mais delícias aqui, ó, pra vocês que gostam de sanduíche, olha só as delícias aqui da barraca do Burger Rock aqui, ó. O preço deles aí, galera, olha só. 27, 30, 40, 45, 35, 40, 27, 30, 27, 30, olha só. Show de bola aqui, galera. Tem essa outra tenda aqui, tipo restaurante grande, olha só. Astronomia aqui, show de bola. Quer fazer o comercialzinho aí da sua barraca? Pode, pode fazer. Como é que chama aqui a sua barraca? Gusto. Gusto. Então, seu Gusto, a barraca aqui tá vendendo bastante, aqui da feirinha vende bastante? A gente tem um movimento muito grande aqui, já faz 5, 6 anos que a gente faz a feira, já temos cliente fixo, né? É um bom movimento pra gente, a feira é maravilhosa. Os turistas podem passar aqui, eles são bem servidos na gastronomia aqui da barraca? A gente tem aqui, ó, o arrozinho de camarão com tomate seco, óleo paró. A gente tem um arroz feito na costela, com a cerveja preta, tomatinho, salsa. A gente também tem badinha de tapioca, bolinho de feijoada, uma batata rústica nossa com costela, um beijo derretido e maionese de páprica, e o nosso sanduíche chimichurri, costela com barbecue de goiabada. Show de bola aqui, seu barraquinho aqui, valeu, boas vendas aí pro senhor. Valeu, obrigado, um abraço. Olha só como é que é isso aqui. Show de bola aqui, se você quiser vir aqui, a entrada não paga nada. É gratuitamente, você vem, tem comida, bebida. Tem música, mais tarde vai ter música, o cara falou que vai ter umas musiquinhas aí. E aqui é a parte dos stands das roupas. Olha só como é que é isso aqui, ó. Diversas bijuterias aqui, poderia falar um pouco? Olha só, meu povo, olha como é que é as bijuterias aqui. Tem diversos aqui. Você é a? Mariana. Você é a Mariana? É. Oi Mariana, beleza? Oi, tudo bem? Eu tô vendo que aqui na sua barraquinha tem diversos tipos de dexoteiria aqui. O que é que você vende tanto aqui na sua barraquinha? O que tem de bom pra você apresentar pra mulherada? Olha só, o que a gente mais vende é esse daqui, que é uma pulseira. São várias em uma, tá vendo? Sim. A mulherada adora. Essa daqui também. Essa com a pedra de lua. As pessoas amam. Essas daqui, ó. Carro e chefe também. Legal. E aquelas pulseiras lá também, né? Essas daqui também. Show de bola aí, galera. Olha só. A barraquinha dela bem surtida. Tem muitas coisas lindas aí. Tem os cordões também. As mulherada que adora tudo aí, ó. Dá pra vir aqui escolher. E essa feirinha aqui tem todo sábado e domingo, é isso? Não. É uma vez no mês. É uma vez no mês, sábado e domingo. Isso. Todo final de mês, sábado e domingo. A próxima edição vai ser dia 25 e 26 de setembro. Então, se os turistas quiserem vir passar aqui, dar uma voltinha pra conhecer isso daqui, serão bem-vindos, né? Isso. Vem conhecer a La Chica Chicana. Opa, valeu. Obrigado aí. Boa se venda pra você. Nada, obrigada. Valeu. Bastante gente aqui, meu povo. Mais lojinha aqui de bijuteria. Olha só. Olha só o que eu achei bem interessante aqui, ó. As toras de madeira, galera. Olha só. Isso aqui é madeira. É tipo uns banquinhos. Que você pôr na sua varanda aí, nos seus apartamentos aí, ó. Show! A bijuteria que manda aqui, galera. Olha só as bijuterias aqui das roupas, como é que é. Olha só. Feirinha hippie aqui na Babilônia, na Lagoa Rua. Um drink de feita ao lado do lagu, meu povo. Sei que é turista. Vem visitar aqui que você vai amar. Oi. Isso aqui é prata ou é mais ouro? Tudo prata. É prata, né? Só prata, a gente trabalha. Só prata, né? Isso. Eu tenho um canal no YouTube. Estou mostrando aqui a feirinha. Estou autorizado e tudo. Então, você queria falar um pouquinho aqui sobre ela? Falar sobre a barraquinha de vocês? Eu falo. Fala. Ah, você fala? Fala. Então, perfeito. Olha só, gente. Aqui eu estou na barraca aqui do... Detalhe Pratas. Detalhe Pratas. Então, eu estou aqui na barraca do Detalhe Pratas. Aqui é prata pura, galera. Se você que é turista que vem visitar aqui, você chega aqui e você é o... Eu sou o Júnior. O Júnior da Detalhes Pratas, olha só. Que Detalhes Pratas ali, ó. Então, essa barraca dele é bem curtida. Tem bastante pratas. É prata pura. Ele vai falar um pouquinho aqui com a gente. Pois não? Olá, tudo bom? Eu sou o Júnior da Detalhe Pratas. Somos lá da região serrana. A gente trabalha com prata. Eu não sou folhado. São pratas todas 925. E vem pra cá que a gente está aguardando vocês. Opa, beleza. Então, o preço aqui. Já tem os precinhos aqui, né? Olha, como a prata, ela é um metal nobre, né? Na verdade, a gente não trabalha com folhado. É um preço acessível. A gente tem brinquinhos de 20 reais, 18 reais. Também temos peças mais elaboradas, que tem pedras, lapidadas. Aí, vai de acordo com o gosto da pessoa mesmo. Tem esses cordões aqui, ó. Muito bacana, né? Uma mulherada que gosta muito de cordão de prata. Isso aí. Stand Detalhe Pratas. Stand Detalhe Pratas. Então, valeu. Boas vendas aí pra vocês. Valeu, obrigada. Um par de quadros aqui também, olha só. Bem bacana. Olha só, galera. O que que tem tanto aqui? Um par de tapetes. Olha só como é bem legal isso aqui. O canal no YouTube, queria falar um pouquinho? Olha só, gente. Eu estou aqui na barraca. Você, ah? Ideia Fixa Decor. Ideia Fixa Decor. Isso aqui é o que? Decorativo. É, galera. Olha só. Stand, né? Isso. O standzinho dela aqui, bem bacana. Tem diversos produtos aí pra escolher. Olha só. Então, qual o preço seu aqui? 59, qualquer um deles. Qualquer um deles 59? Isso. Ah, sim. E... Vai pagar do cartão, dinheiro? Divide quantas vezes? Não divide. Não divide? Não. É uma vez só, né? Isso. Ah, beleza. Então, valeu. Boas vendas aí pra vocês. Obrigada. Tchau. Então, gente. Show de bola aí. Olha essa areia aqui toda. Olha só. Então, meu povo. Olha. Muito legal. Muito bom mesmo aqui. É para as famílias que vêm aqui. Muita gente com famílias, com os filhos. Olha só. Muita gente. Você percebe que é muita família e muita criança. E o show, galera. É que tem aqui do lado aqui, esse parquinho. Pra você vir com as suas criançadas e vir brincar aqui no parquinho ao lado. Faz parte aqui da feirinha rape. Olha lá. Tem esses pula-pula da criançada aqui. Tem o escorrega lá do outro lado. Olha só. Tem muito maneiro também aqui. Essa parte aqui do balanço. Olha só. A criançada se balançando aí. Olha lá. As crianças aí de 4 anos, 5 anos brincando aí no balancete aí. Aqui a filhinha aqui. Do lado aqui para as outras crianças acompanharem. Muito legal isso aqui, meu povo. Muito legal mesmo. Para os cariocas virem se divertir aqui. Pagam uma taxazinha de 10 reais. Olha só. 10 reais paga. Tem direito todos os brinquedos ou cada brinquedo? Cada brinquedo é 10 reais. Ah, cada brinquedo é 10 reais, né? Eu sou o Diego. Então, Diego. Como é que funciona aqui o parque? Aqui é 10 reais. 10 reais. As crianças escolhem um brinquedo para brincar e brincam 5 minutos. Então tem o escorrega, tem a casinha e tem o pula-pula. Sim, tem o pula-pula. Tem o Ice Jump ali, aquele ali. Por enquanto só essas atrações mesmo. Ah, legal. Show de bola aqui os brinquedos para a criançada. Isso. Então valeu. Bom trabalho aí para vocês. A gente está aí uma vez por mês, tá? Uma vez por mês, né? Sempre junto com a Feira Hype. Junto com a Feira Hype. Isso. Legal. Então, galera. Este foi o vídeo de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal. Dá um like aí. Ative o sininho para receber as notificações. E o canal do Marinho está fechado com vocês. Mostrando a cidade do Rio de Janeiro e as feiras, galera. Esta feira é uma feirinha Hype. É um lugar turístico, galera. Venha conhecer aqui. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.